E aí galera, vai ficar assim ó, aí agora que eu só corto aqui ó, corto aqui e vou comendo, até chegar nessa ponta aqui, tá escorrendo um pouquinho do sangue, mas é bom, vem, toma aí também o sangue, bora aí Um baita, dá um papo, se você já comeu aí, se não comeu, deixa nos comentários aí galera, vamos ver como é que fica aí, deixa nos comentários, se você já comeu, se você gosta, o que que me dizer, se achou nojo, mas é isso aí galera, eu vou pegar e aperitivar aqui Agora eu vou ver se consigo filmar com a mamãe e comer aqui Aí fica assim galera, picadinho aqui ó, sanguezinho bem cozido, aí tira a garganta, que fica um pedaço da garganta, e aqui eu vou comendo E fica coisa bem boa do mundo, eita lasque Me valer de pobre, isso aqui pra mim é luxo, prefiro me ver isso aqui do que uma pizza, ou do que um, do que um X Então é isso aí galerinha Dá o seu like aí, deixa o seu like, é muito importante Se inscreve no canal, e deixa nos comentários se você gostou ou não, e se tem vontade de comer cabeça de pato E se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal... Obrigado.